No ar, um minuto com Deus, com o pastor Melchi. Olá, ouvintes! Por mais que você não goste, você reclame, você discorde, a política faz parte da nossa vida. Ela está em nosso cotidiano e dita as normas da economia, segurança, saúde, aquelas coisas básicas da nossa vida. Na Bíblia, existe um versículo que fala claramente sobre esse assunto. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Veja, de acordo com a Bíblia, o problema não está no governo, está nas pessoas que governam. E sabe quem é que escolhe eles? Isso mesmo, somos nós. Então, se o governo está ruim, não reclame de Deus, pois fomos nós que escolhemos nossos representantes. A única coisa a fazer é analisar bem e escolher melhor nas próximas eleições. Quem vota em gente justa colherá os frutos da justiça. Quem vota em gente ímpia também colherá os frutos da impiedade. A escolha é sua, você só não pode reclamar de Deus depois. No ar, um minuto com Deus, com o pastor Melchi.